Tudo chegou ao fim, assim diz o coração Cansado de sentir o vazio da ilusão O pensamento vai, diz que o mundo desabou Nem dá mais pra sonhar, seu olhar se perde outra vez Mas aquele que a terra faz gerar Faz o homem andar por sobre o mar Faz clarear o céu, o sol te aquecer Pra desgelar o amor que existe dentro de você E se dentro do peito o coração não disparar Faz clarear o céu, o sol te aquecer É a noite de Deus nascer do amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza, amor A sua paz me venha a ser feliz Não dá pra esconder A tristeza em seu olhar A vida te feriu E essa dor não quer calar O sol se escondeu Quando o frio te abraçou Seu sonho se desfez Seu sonho se desabou Mas aquele que a terra faz gerar Faz o homem andar por sobre o mar Mas clarear o céu, o sol te aquecer Pra desgelar o amor que existe dentro de você E se dentro do peito o coração não disparar É a noite de Deus trazendo o amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza, amor A sua paz me venha a ser feliz E se dentro do peito o coração não disparar É a noite de Deus trazendo o amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza, amor A sua paz me venha a ser feliz Se você tem colocado o seu sonho na prateleira Esse livro irá desafiá-lo a tirá-lo de lá Nesta estimulante obra Descubra Como sonhar de acordo com a palavra de Deus E concretizar o seu sonho Como o plano de Deus para a humanidade tem se cumprido Como preservar em meio a provações e aflições Para fazer seu sonho tornar-se realidade Os perigos de comparar suas realizações com as dos outros Leia como fazer o sonho que o Senhor lhe deu Se tornar realidade e seja grandemente abençoada Boa leitura Boa leitura Não consigo entender o que tu vês em mim Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Mas só tu com amor me limpas de meu mal Esse amor é que me ajuda, que me ajuda a seguir Um milagre Senhor Um milagre Senhor Um milagre eu sou Um milagre Senhor Um milagre Senhor Tens feito em mim Até final meu viver Dar-te em meu louvor Um milagre Senhor 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 Tens feito em mim Um milagre Senhor 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 Tens feito em mim Agora Um milagre errando Um milagre Senhor Tens feito em mim Tens feito em mim Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim